Fazendo logo três gols no início do jogo. Isso é um início muito forte. O ambiente de hoje foi especial. Vamos estar jogando a nossa casa aqui. Sem dúvida que é uma motivação extra. Mas a gente deu muita intensidade hoje. Assim que nosso time hoje está de parabéns. Nós sabemos que ainda temos que continuar evoluindo. Agora, fala um pouquinho do gramado. Agradou? Com certeza, com certeza. Ajuda muito esse estilo de nosso jogo. Então, bom, tomara que fique bom por muito tempo. Está ótimo, Arrascaeta. Obrigado. Pela sua oportunidade. Pelo Paulo também. Por estar me apoiando, me ajudando nesse processo. E muito feliz de ter marcado o meu primeiro gol no profissional. Ainda mais com o apoio dessa torcida maravilhosa. Fala um pouquinho também do jogo. Uma goleada, 6x0. Como é que foi essa atuação no Flamengo? Fala com a gente. Foi um excelente jogo com toda a equipe. A gente vem trabalhando dia a dia para isso. E hoje foi um dos dias que a gente conseguiu mostrar todo o nosso trabalho em edição. Está ótimo, Matheus. Obrigado. Com você, Felipe. Novo Maracanã. Novo gramado. Enfim, faz uma avaliação para a gente nesse primeiro tempo. Primeiro tempo muito bom. A gente criou várias oportunidades de gol. Conseguiu concluir algumas delas. Mas acredito que está de bom tamanho esse primeiro tempo. A gente vai entrar lá. Ajustar esses detalhes aí que a gente está errando ali para construir mais chances de gol. E estou muito feliz pelo gol e por esse retorno ao Maracanã. Está ótimo, Léo. Obrigado. Do Bangu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que o Bangu tem que mudar para conseguir, pelo menos, marcar gol no segundo tempo, Paulo. Sabemos que ia ser um jogo difícil. Se trata de Flamengo aqui no Maracanã. Infelizmente, nosso time entrou um pouco desligado. Tomamos dois gols no começo do jogo. Agora é ver o que o Felipe tem para falar no segundo tempo aí, para a gente entrar mais focado e tentar arrumar a camisa do Bangu e tentar fazer um melhor segundo tempo. Está ótimo. Obrigado, Paulo. Obrigado.